Patroa! Oi, Débora! Aí vim aqui avisar que aquele rapaz que a senhora chamou pra vir fazer o serviço, ele acabou de chegar e já mandamos ele lá fazer o serviço lá, explicamos lá pra ele o que pra ele fazer. Ah, certo, Débora. O Adriano, né, eu contratei ele. Ai, eu tenho tanta expectativa nele. Ah, mas eu vou te falar um negócio, patroa. Você, senhora, tomava cuidado, hein? Mas cuidado por quê, Débora? Ah, a senhora não viu o histórico dele? Ah, a gente viu sim, o pessoal do RH puxou, tudo certinho. Mas, sabe, eu acredito muito que as pessoas precisam de uma segunda chance. Ah, mas se fosse a senhora, eu abria bem o olho, viu, com esse tipo de pessoas. Ah, tá bom, então, eu vou tomar cuidado. Mas, olha, Débora, eu acho que eu acabei perdendo a minha carteira hoje cedo aqui em casa. Se alguém achar, por gentileza, você traz pra mim, porque eu fui no banco e tinha muito dinheiro lá dentro. Ah, sim, eu vou comunicar aos outros funcionários, qualquer coisinha, eu venho trazer pra senhora, tá, patroa? Sim, depois que o rapaz chegar do almoço da câmara, pede pra ele olhar também, faz um favor. Tá bom, peço sim. Tá, obrigada. Então, eu vou lá. Tchau, patroa. Tchau. Ai, espero não me decepcionar com esse Adriano. Nossa, essas plantas estão precisando de muito cuidado. Nossa, olha a situação que elas estão. Nossa, olha essa daqui. Está muito debilitada, meu Deus do céu. Olha essa folhagem. Nossa, tem uma carteira aqui. Quanto dinheiro. Nossa, que estranho, né? Deixa eu ver de quem que é essa carteira. Tem uma RG aqui. Nossa, é da patroa. Vixi. Nossa, já sei o que eu vou fazer. Patroa, eu já estou indo embora, já deu o meu horário de ir embora, só que eu queria mostrar um negócio pra senhora, que os pessoal da filmagem já capturou as imagens da câmera e mandou aqui pra mim. E olha aí, quero que a senhora vê, ó. Olha quem catou a sua carteira, o jardineiro. Nossa. Tá bom então, Débora, eu já sei o que eu vou fazer, obrigado, viu? Nada, patroa, eu avisei, né? Então eu vou indo lá que já deu o meu horário, tá? Tchau. Obrigada, tchau. Ah, eu não acredito que ele fez isso. Amanhã, a hora que ele chegar aqui, ele vai assinar a demissão dele. Oi, patroa, tudo bem, patroa? Bom dia, a senhora mandou me chamar aqui no escritório? Bom dia, Adriano. É que eu tenho algo muito importante pra falar pra você. Ah, tá bom, patroa, mas antes eu vou falar um negócio pra senhora. Tá vendo isso daqui, ó? Eu acho que essa carteira pertence à senhora. Ontem, quando eu tava... Quando eu tava ali arrumando ali as plantas ali, e tava dentro do vaso de flor, patroa, eu não sei como foi parar lá, mas assim, eu precisei abrir a carteira, tá bom? Eu vi que aqui dentro tem um monte de dinheiro, eu precisei abrir pra mim ver os documentos. Daí eu vi que aqui é o documento da senhora. Tem, inclusive, uma quantia muito alta de dinheiro aqui, eu vim devolver pra senhora, tá bom? Ontem, infelizmente, não deu tempo de eu devolver. Tava corrido, eu tinha que ir embora, não posso atrasar o ônibus, que não depois tem que esperar até nove horas da noite pra pegar outro ônibus, tá bom, patroa? Nossa, Adriano, muito obrigado, viu? Nossa, eu nem sei como que a carteira foi parar lá nas plantas, né? É estranho, patroa, tem que prestar bem atenção, né? A senhora tem um sistema de segurança aqui, porque, nossa, uma carteira pra ser dentro de uma flor é bem estranho. Ai, que eu tenho um menininho de dois anos, né? Pode ter sido ele, né, que pegou e colocou lá, né, brincando. Sim. Mas eu quero te agradecer, Adriano, pela sua honestidade, e o que eu tinha pra falar que era tão importante, é que eu vou ficar definitivo com você aqui, com a gente. Nossa, patroa, é sério mesmo? É, eu gostei muito do seu serviço, seus colegas de trabalho elogiaram muito você, e você tá de parabéns, e parabéns pela honestidade, ter encontrado a carteira e ter me devolvido. Muito obrigado, patroa, a senhora não sabe como a senhora tá, nossa, me dando uma oportunidade, mudando a minha vida, né? Que, inclusive, né, eu sei que a senhora, né, puxou lá, viu a minha vida, o meu histórico, assim, mas eu tô realmente disposto a mudar de vida, a ser uma nova pessoa, sabe? A crescer mesmo na vida, e a senhora tá me dando essa oportunidade. Muito obrigado, tá, patroa? Sim, Adriano, nós e a nossa empresa acreditamos que as pessoas precisam de segunda chance. Tá bom? Muito obrigada. Então tá bom, posso ir, patroa? Pode ir, tá liberado. Então tá bom, obrigado, tá? É, pessoal, eu quase demiti ele injustamente. Mas vocês concordam comigo que todo mundo precisa de uma segunda chance? Porque isso aconteceu comigo.